E agora que eu fico pensando assim, ai ai, na cidade do coração São João, caotinha, ai, ai, xindumbo no prato, cadê meu copo quando eu for? Ai, xindumbo no prato, cadê meu copo quando eu for? Pela peça, eu ajudo marcando o fogo onde eu vou, ai, eu vou, eu vou pra perto do que eu sou Onde eu vou, ai, eu vou, eu vou pra perto do que eu sou Onde eu vou, ai, eu vou pra perto do que eu sou As palmas, as palmas, assim, assim Na cidade do coração, São João, caotinha, ai, ai, xindumbo no prato, cadê meu copo quando eu for? Ai, xindumbo no prato, cadê meu copo quando eu for? Pela peça, eu ajudo marcando o fogo onde eu vou, ai, eu vou, eu vou pra perto do que eu sou Porque eu vou, ai, eu vou, eu vou pra perto do que eu sou Eu vou, 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 eu vou Eu vou, 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 eu vou O que é o amor? Obrigado.